Música A Polícia Civil de Itabuna prendeu esta manhã de novo 6 das 11 pessoas que foram conduzidas para a delegacia na quarta-feira passada durante a operação Pelagios, que tem o objetivo de combater o tráfico de armas e munições. Os acusados foram presos no Morro dos Macacos, no bairro Fonseca, esta manhã. Eles são suspeitos de vários crimes, como o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. A prisão é parte da operação Pelagios, que teve início na última quarta-feira, com o objetivo de combater o tráfico de armas e munições. Os acusados já tinham sido ouvidos e liberados durante a audiência de custódia, na semana passada, pelo juiz da primeira vara crime, Murilo Stout Barreto. Ele decidiu soltar 9 das 11 pessoas presas na operação, alegando que as prisões foram ilegais porque foram efetuadas antes das 6 da manhã. Só que o coordenador de Polícia Civil de Itabuna diz que, pelo Código de Processo Penal, as prisões podem ser feitas de dia, o que, segundo ele, aconteceu. As investigações levaram cerca de seis meses. Na quarta passada, a polícia apreendeu, por meio de mandados de busca e apreensão, uma grande quantidade de caixas cheias de munições, além de equipamentos para fabricar munição e também várias armas novas, como espingarda e pistola. Grande parte do material foi apreendida nesta loja de caça e pesca, que pertence a dois irmãos. Um deles é Jaci dos Santos Rocha, que continua preso. Os empresários tinham autorização para vender armas por encomenda a quem tem porte legal. O problema é que, segundo a polícia, muitas munições são de uso restrito do Exército e eles não poderiam comercializar. A outra parte do material foi encontrada no escritório de um posto de combustível em Ubaitaba, que também pertence aos irmãos. Isso levantou suspeita da polícia, que acredita que eles mantinham um estoque de armas e munições para vender de forma ilegal. Segundo a polícia, os acusados presos hoje, de novo, compravam as munições por meio de um intermediário, que também está preso desde quarta-feira. As armas e munições de uso restrito serão avaliadas esta tarde pelo Exército. Os presos serão ouvidos daqui a pouco, às duas da tarde, na audiência de custódia. Dessa vez, será com o mesmo juiz que expediu os mandados. A grande maioria possui passagem por tráfico de drogas, já ficou preso no conjunto penal de Itabuna. Alguns deles vão responder por homicídio, que resta comprovado durante a investigação que eles cometeram crimes contra a vida. Já o pessoal da munição, que são os empresários, vão responder por tráfico de munição, porte ilegal de munição de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. Assista a outros vídeos de nosso canal e fique bem informado. Valeu!